A campanha de multivacinação acontece todos os anos, sempre no segundo semestre e o objetivo dessa campanha é atualizar o calendário vacinal de crianças e adolescentes e também oferecer a vacinação contra paralisia infantil para crianças com o ano completo até 4 anos e 11 meses. É sempre importante lembrar a todos que nos acompanham que essas campanhas de vacinação mostram literalmente essa eficácia de vacinação e esse intuito que o brasileiro tem de procurar as unidades de saúde, até porque nós somos um país de destaque no quesito de vacinação. Com certeza, nós temos um dos maiores programas de vacinação do mundo, somos o país que mais oferta vacinas no sistema público de saúde e a eficácia se mostra à medida que nós vamos ver algumas doenças praticamente desaparecendo. Nós temos o caso da varíola, que foi erradicada, completamente erradicada e no caso do Brasil, nós não temos casos novos de paralisia infantil desde a década de 80. O Brasil é um país livre da paralisia infantil. Mas é importante que a gente renove sempre a vacinação, que as crianças sejam vacinadas porque ela não é uma doença erradicada no mundo. Então, ainda existem casos de paralisia infantil em alguns países. E no mundo globalizado que a gente vive hoje, em que uma pessoa em menos de 24 horas ela pode passar por vários países, então nós não podemos baixar a guarda. Precisamos continuar vacinando para evitar que venham a acontecer casos de paralisia infantil no Brasil. Isso vale também para outras doenças, que com as ações de vacinação ao longo dos últimos anos foram diminuindo drasticamente. Bom, a gente sabe que o nosso país, como eu mesmo disse, é um país líder nesse quesito de vacinação e é sempre bom os pais estarem acompanhando a caderneta de vacinação dos seus filhos para estar seguindo todos esses cronogramas. Com certeza. O nosso papel, enquanto estratégia de saúde da família, é apoiar a família e os pais no cuidado da criança. Então, é uma via de mão dupla. É preciso que haja corresponsabilização da nossa parte, ofertando a vacinação, orientando os pais, realizando os aprazamentos, os agendamentos de vacinação. E é preciso que os pais estejam atentos à caderneta de vacinação dos filhos e as datas estejam trazendo nos prazos corretos para se vacinarem. E como que vai funcionar esta campanha de multivacinação aqui em Alto Graças? A campanha, ela inicia no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro. Vai estar funcionando na rotina das unidades de saúde. No momento, nós estamos com as salas de vacina funcionando somente no período da manhã, mas se houver alguma mudança, a gestão vai estar anunciando para a população. E nós vamos ter também um dia D, que será no sábado, no dia 20 de agosto, em que as três unidades do município vão funcionar das 8 às 17 horas, ofertando aí todas as vacinas de crianças e adolescentes. E mais uma vez, a gente frisa, vacinar crianças e adolescentes é trazer proteção para toda a população. Com certeza. Quanto mais pessoas vacinadas, mais a população está protegida. Porque se existe uma pessoa que não está vacinada, consequentemente, se as pessoas com quem ela convive, a família ao redor está vacinada, ela também está protegida. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. É uma questão também de responsabilidade social, de cuidado com a nossa saúde e também com a saúde dos nossos entes queridos. Ligado à paralisia infantil, tem questões de idade. Como que funciona? A vacina contra a paralisia infantil durante a campanha, ela vai ser ofertada para crianças com o ano completo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Todas as crianças nessa faixa etária precisam ser vacinadas. A vacina que a gente oferta é a vacina oral contra a paralisia infantil. Então, não é injeção, é gotinha, né? São aquelas duas gotinhas na boca. Que é uma vacina aí que, como eu falei, né? Já tem uma comprovação da sua eficácia e também da sua segurança, porque é usada há muitos anos, né? E contribui aí para que o nosso país esteja livre dessa doença. E sempre é necessário uma documentação aí para estar participando e vir trazendo seus filhos aqui para se vacinar. Isso mesmo, é importante trazer o CPF e o cartão do SUS, pode ser também a certidão de nascimento e a caderneta de vacinação e sempre acompanhado o responsável para que seja vacinada a criança.